Se você gostar, se inscreva no canal, deixe o joinha e peça sua música que eu vou gravar aqui no canal. Se você gostar, se inscreva no canal, deixe o joinha e peça sua música que eu vou gravar aqui no canal, deixe o joinha e peça sua música que eu vou gravar aqui no canal. Se você gostar, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe o joinha e peça sua música que eu vou gravar aqui no canal. Se inscreva 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 no canal. E ative o sininho. É nóis! Se inscreva no canal.